e a sua bíblia em Mateus Evangelho segundo Mateus escreveu capítulo 12 Mateus capítulo 12 do verso 33 ao verso 37 eu vou ler esse texto, os irmãos por favor acompanhem, diz assim a palavra do Senhor ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má e o seu fruto mal porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração o homem bom tira do tesouro bom coisas boas mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado pecados da língua não são poucos não são e as instruções nas escrituras sobre esses pecados são inúmeras se a gente for lá em provérbios nós tiramos várias lições ali falando sobre a questão da de pecados da língua nós vamos ver que a palavra dura suscita a ira nós podemos ver que ali tem a palavra do mexeriqueiro que fica lá bisbilhotando a vida do outro tem a palavra do zombador que faz as suas brincadeiras sem graça e fala assim fiz isso por brincadeira mas também temos lá dizendo que como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo que a palavra boa dita no seu tempo traz cura que a palavra branda desvia o furor observa como observem como que a língua tem esse poder de fazer essas coisas de destruir ou de construir é por isso que Tiago no capítulo 3 vai falar sobre o poder da língua um pequeno órgão como o pastor Fábio falou aqui mas que pode incendiar uma floresta como pode de uma mesma fonte jorrar águas doces e águas amargas é o que Tiago vai dizer lá no capítulo 3 se não me engano verso 9 mas muitas vezes nós deixamos isso acontecer que árvore nós somos que fonte nós somos que tipo de fruto devemos fazer brotar que tipo de água deve sair de nós quando nós olhamos queridos para os pecados da língua na realidade eles são reflexos isso não é o Jerry Bridges que está escrevendo eu na realidade meditando eu fui observando isso que na realidade os pecados da língua são reflexos de pecados do nosso coração quando eu quero me exaltar me engrandecer me envaidecer mostrar a minha vaidade eu vou louvar-me com a minha língua quando eu estou irado tomado o meu coração está tomado de ira isso vai ser reverberado pela minha língua quando o meu coração está magoado está triste certamente eu vou insultar vou trazer grosserias para alguém então queridos a primeira coisa que nós aprendemos aqui e está bem nítido nesse texto que nós lemos no verso 34 a parte final dele quando diz porque a boca fala do que está cheio o coração do que o nosso coração está cheio é isso que a língua vai refletir inveja maledicência ira mentira a mentira é é é um subterfúgio que nós usamos para uma autoproteção ela não serve para nada mas a gente acha que está se protegendo ela só está piorando as coisas mas a gente acha que está se protegendo tudo isso queridos são pecados da língua onde se origina então os pecados da língua os pecados da língua se origina no coração o senhor jesus está dizendo isso aqui em mateus capítulo 12 verso 34 e quando nós vamos lá no em tiago tiago capítulo 4 ele fala sobre a questão da língua no capítulo 3 mas depois no capítulo 4 ele vai também dizer assim de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis da onde nascem essas guerras é do nosso coração nosso coração pecaminoso nosso coração endurecido pelo pecado que ao invés de trazermos palavras de paz queremos trazer palavras que afrontam nem que confrontam mas que afrontam o outro o pecado está no nosso coração e ele é reverberado pela nossa língua aqui queridos os pecados da língua eles são possivelmente os que mais defendemos eles são os que mais nós defendemos e vou falar mais uma coisa talvez seja aqueles que nós vemos alguns deles até como virtudes não todos mas alguns deles como virtudes quem nunca encontrou aquela pessoa considerada super sincera que fala daquela maneira grosseira e aí a pessoa que isso não fala desse jeito eu sou assim mesmo eu sou sincero mesmo eu sou franco eu falo a verdade você tem que falar a verdade mas a palavra também fala para não falarmos a palavra com amor para falarmos a palavra com amor e não de maneira grosseira de maneira estúpida de maneira que magoa de maneira que humilha mas a pessoa acha que aquilo é um é uma virtude eu sou sincero mesmo eu falo a verdade eu falo na cara ainda que esteja falando a verdade mas a maneira como está falando não é a maneira correta é uma maneira pecaminosa está revelando algum pecado no seu coração talvez uma ira talvez uma mágoa talvez a inveja está ali alojado no nosso coração e quando falamos ainda que seja a verdade falamos de maneira humilhante falamos de maneira que insulta o outro que humilha o outro e isso se torna pecado mas sempre tem esse mas por causa de ser um pecado às vezes intocável o nosso que a gente não gosta que sejamos confrontados não é desse jeito não eu falei desse jeito mas é porque sempre tem um mas qual pai aqui já não exagerou na sua disciplina ao seu filho e quando foi confrontado se for o pai pela mãe fala assim meu bem eu acho que você exagerou ali não eu fiz isso mas é porque ele falou sim sempre tem um mas quem aqui já não foi confrontado rapaz o que você falou ali foi uma mentira mas eu fiz isso para não magoar mas sempre tem um mas para tentar justificar os nossos pecados intocáveis sempre tem um mas para defendermos algo que é pecaminoso porque nós não gostamos de ser confrontados sobretudo nos pecados da língua porque lembra da autoproteção é justamente isso não eu não fiz isso eu fiz isso por uma boa por uma boa causa foi justa a causa que eu fiz isso aqui foi para não magoar foi por causa disso foi porque ele fez isso por mim por isso que eu respondi desse jeito sempre tem uma desculpa não tem desculpa para o pecado queridos não tem desculpa para o pecado o que nós precisamos não é inventar uma desculpa para mantermos o nosso pecado intocável o que nós precisamos é reconhecer que realmente pecamos e pedir perdão é isso que nós precisamos fazer e aí Jerry Breeds ele vai trazer alguns desses pecados da língua eu gostaria de compartilhar com vocês tenho certeza que nós em algum momento desses pecados aqui ou em algum momento nós já cometemos esses pecados aqui talvez hoje ainda talvez um pouco antes de vir para cá talvez até depois que você chegou aqui você já deve ter cometido algum desses pecados aqui observe a fofoca quando a gente pensa em pecado da língua depois da mentira acho que esse aqui é o segundo se não é se você não mentiu na língua pela mentira então foi pela fofoca queridos a fofoca é algo terrível é algo que só faz com que a união do povo do senhor seja quebrada e a fofoca ela tem uma proximidade muito grande com a calúnia e a difamação uma fofoca pode ser uma notícia assim né porque você está dando pode até ser verdadeira mas a maneira como você dá ou o tempo que você dá não é às vezes correto a pessoa te autorizou a falar aquilo que você está passando ali aí depois ela descobre aí vira aquela situação constrangedora quebrando a comunhão do povo de Deus nós precisamos queridos conter a nossa língua nós precisamos entender que passar informações precisa ser algo que seja para unificar para apaziguar para pacificar e não para dividir para trazer é facções para trazer dissensões não pode se for para fazer isso é melhor a gente se perguntar eu preciso falar eu preciso vai edificar o meu irmão isso não vai então é melhor ficar quieto né meu pai eu lembro meu pai falando e outros mais vocês já devem ter ouvido essa expressão quem fala demais dá bom dia cavalo né pois é é assim que às vezes nós fazemos falamos demais falamos sem autorização falamos daquilo que não foi nos autorizado ou até mesmo inventamos coisas tem um outro ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto ah queridos eu já fui vítima dessas coisas eu tenho certeza que você já passou por uma situação constrangedora por conta disso também possivelmente você já passou porque quando chegou aquele telefone sem fio lá na última já brincaram de telefone sem fio já né pois é quando chegou na pessoa chegou completamente distorcida a mensagem é assim é assim que funciona a fofoca é assim que o pecado vai sendo disseminado no povo do senhor trazendo divisão segundo pecado a mentira a palavra do senhor lá em efésio capítulo 4 vai dizer deixando a mentira fale cada um a verdade deixando a mentira fale cada um a verdade não tem desculpas para mentira ah mas é porque eu falei isso para não magoar e quando ela descobrir não vai se sentir mais magoada do que se você tivesse contado na hora a verdade a maneira que você conta é que faz toda a diferença nem sempre é o que você fala mas como você fala que faz toda a diferença nós não temos motivos nenhum para mentir mentimos muitas vezes para nos autoproteger para nos proteger nos autoproteger ficou meio redundante nos proteger queridos a palavra do senhor confronta-nos a não falar mentiras a não praticarmos a mentira a não inventarmos coisas que não foi realmente faladas e se nós entendemos errados primeiro será que eu entendi certo deixa eu recorrer a fonte de novo para saber se eu entendi certo porque se não queridos talvez você esteja passando uma mentira nem por conta da sua vontade de fazer isso mas porque você a comunicação não foi legal mesmo assim não deixou de ser uma mentira então confirme por favor para que você não passe uma notícia falsa e tenha fama de mentiroso um outro pecado a difamação difamar o outro queridos é algo terrível é algo terrível quando nós falamos mal um dos outros quando nós usamos da maledicência que tem um pouco a ver com a difamação apesar de não serem iguais mas tem seus casamentos mas nós estamos falando talvez seja até a impressão que realmente tive daquela pessoa entretanto quando eu passo isso para outra pessoa tem outra coisa no meu coração ou é porque eu não quero que aquela pessoa se envolva com outras algum tipo de vingança no meu coração alguma outra situação quando eu conheço um defeito daquela pessoa e eu começo a espalhá-lo certamente é porque algo no meu coração está dolorido alguma mágoa algum espírito de vingança alguma questão de egoísmo não olha lá começou a conversar com o meu amigo ali eu não quero que ele seja amigo ele é o meu melhor amigo não é comigo não quero que ele ande com aquela pessoa lá aí eu começo a difamar aquela pessoa nós fazemos muitas vezes isso queridos nós fazemos isso de uma maneira sutil de uma maneira mais descarada mas nós fazemos e precisamos tomar cuidado com esse pecado da língua críticas nós ainda usamos algumas coisas assim não eu vou fazer aqui uma crítica construtiva crítica é crítica querido se você quer construir alguma coisa na vida da pessoa dá-lhe conselhos né você aconselha a pessoa traz conselhos a ela agora crítica sempre vai magoar não vai não vai dar certo crítica sempre vai magoar ainda que a sua ideia seja boa sua intenção seja boa mas certamente aquilo vai trazer uma só a palavra crítica a pessoa já vai ficar acuada não são coisas boas geralmente críticas são destrutivas geralmente críticas vai trazer alguma mágoa ao coração de alguém e nós somos expert em fazer isso crítica é conosco mesmo tenho certeza eu confesso que hoje eu já fiz críticas confesso que hoje eu já fiz críticas então certamente outros aqui já devem ter feito também vocês não precisam responder mas vocês sabem o que fizeram grosserias recentemente o pastor Fábio estava falando aqui sobre a questão das pessoas da nossa casa às vezes nós somos amáveis dóceis com as pessoas aqui que pessoa maravilhosa que pessoa doce e em casa a esposa ou esposa estava igual um limão queridos nós precisamos grosso como uma sequoia né queridos nós precisamos tomar cuidado com as grosserias como nós falamos as coisas não deixemos que uma ira que às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa que está vindo conversar com a gente tome com o nosso coração e sejamos grossos grossos com grosserias com aquela pessoa que às vezes não tem nada a ver com a história e achamos que isso não é pecado não foi só um deslize não existe deslize queridos pecado não é deslize pecado não é acidente pecado é vontade a bíblia não fala que pecado é acidente a bíblia sempre afirma que pecado tem a ver com vontade você estava com vontade de extravasar e a primeira vítima que você encontrou você extravasou não era nem a pessoa que deveria ouvir mas você estava com seu coração tão cheio de ira que aí a língua não se conteve porque o seu coração estava cheio e cheio não de coisas boas não de bons frutos não do bom tesouro queridos insultos insultos tem a ver com grosseria também e precisamos tomar cuidado com isso não devemos humilhar ninguém devemos falar a verdade em amor devemos conversar com as pessoas com brandura com carinho com mansidão são esse tipo de palavra palavra que vai curar que vai trazer bálsamo ao coração das pessoas e não palavras que insultam que humilham sarcasmo esse aqui se eu tivesse se Rafael tivesse aqui ele já ia olhar para mim assim humm certamente né eu uso de um certo sarcasmo com ele em casa de vez em quando é verdade muitas vezes o sarcasmo é pecaminoso também queridos sabe aquela coisa que tem a ver com uma certa zombaria tem a ver com uma certa irritabilidade traz uma irritabilidade a outra pessoa não traz nenhum tipo de edificação a zombaria que são aquelas brincadeiras sabe brincadeiras ruins que muitas vezes nós achamos que está que está fazendo graça só eu só você que está rindo da situação mas nós achamos que está tudo certo ou até mesmo a zombaria com aquilo que é relacionado a fé né zombaria contra a nossa fé quantas vezes nós não ouvimos aqui algumas piadinhas relacionadas a coisa que nós temos como base de fé quando eu estava falando sobre a questão dos relacionamentos maridos mulheres filhos né pais eu falei sobre isso quantas vezes a gente não faz aquelas brincadeirinhas né que parece uma brincadeira inofensiva mas que não reflete aquilo que nós cremos que diminui a autoridade do homem como líder do seu lar ou que diminui a mulher como expressão como imagem de Deus também junto com o homem e muitas vezes nós usamos dessas zombarias dessas piadas relacionadas a nossa fé nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua para que não venhamos a zombar da própria palavra do Senhor zombar daquilo que nós cremos obscenidades ah queridos hoje infelizmente é infelizmente é comum ouvir na boca de muitos crentes determinadas expressões que não deveriam estar ali já virou gíria não é gíria quando você vai ver a a etimologia da palavra o que ela significa tem a ver com obscenidades mas já virou uma coisa corriqueira na boca de muito crente eu já ouvi na boca de muitos crentes de adolescentes de jovens de adultos até de idosos coisas que não deveríamos falar porque são obscenas mas parece que já virou uma coisa normal não é normal obscenidades não é algo normal é pecado e é pecado do coração refletido na língua palavrões não só as obscenidades em si mas vários outros tipos de insultos que tem a ver com essa questão dos palavrões e aí quando nós voltamos lá para Efésios capítulo 4 no verso 29 fala não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe a palavra torpe ali não é não são os palavrões são todos esses pecados aqui não saia da vossa boca nenhuma palavra destruidora essa talvez seria a melhor expressão não saia da vossa boca nenhuma palavra que venha a destruir a fé do outro que venha a destruir a dignidade do outro que venha a destruir a reputação do outro não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe palavra destruidora palavra que venha a destruir a descaracterizar o seu irmão a sua irmã essa é a palavra torpe e nós fazemos uso delas muitas vezes jorra água amarga da fonte do nosso coração muitas vezes nós precisamos queridos entender que na nossa boca precisa sair palavras de edificação é o que vai dizer lá em Efésios capítulo 4 não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe mas aquelas para a edificação essas são as palavras que precisam sair da nossa boca então depois de ter visto que o pecado se origina no coração é refletido na língua e vários pecados nós observamos aqui e todos esses pecados tem a ver com algum outro tipo de pecado tem a ver com algum outro tipo de pecado como egoísmo como vaidade como preguiça vários como a ira eles são a língua refletida na difamação na calúnia na zombaria tem sempre a ver com a guraceria tem sempre a ver com algum desses outros pecados o que fazer então para fugir dos pecados da língua a palavra do senhor nos traz o antídoto nos traz o remédio nós devemos guardar o nosso coração com a palavra de Deus provérbios capítulo 4 verso 23 vai dizer sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida precisamos guardar o coração e como guardar como a palavra guarda o nosso coração quando nós temos a palavra guardada no coração como o salmista no salmo 119 vai dizer guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti Jerry Briggs ele vai contar algo interessante quando ele pensou que tinha controlado um determinado pecado ele pensou em falar lembrou que aquilo é pecado e refreou a língua e ele ficou todo animado consegui não falei mas daqui a pouco ele falou assim mas eu pensei eu pensei em falar eu já pequei como fazer então para não deixar com que o coração seja tomado porque nasce no coração ainda que eu não reverbere mas nasceu no coração já brotou ali e ainda que o outro não tenha ouvido Deus soube porque Deus sabe todas as coisas Deus conhece o nosso coração pecaminoso então convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 verso 8 e são exercícios que a palavra do Senhor nos traz para que possamos evitar que essas coisas nasçam no nosso coração leia comigo por favor esse o verso de número 8 vamos lá finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento é isso que precisa ocupar o nosso pensamento o que há de mais puro que o evangelho o que há de mais amável respeitável boa fama que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é ele que precisa ocupar o nosso pensamento é uma canção que cantamos aqui na igreja um tempo atrás não cantamos ela de uma forma mais comum mas um tempo atrás uma das equipes cantou que diz assim que sejas meu universo que encha cada um dos meus pensamentos que de manhã seja o primeiro pensamento é isso que nós precisamos buscar queridos que Jesus seja o centro do nosso pensamento que Jesus seja o centro do nosso do universo do nosso coração que Jesus seja realmente o nosso primeiro pensamento quando acordarmos e o último ao deitarmos ao dormirmos não é fácil sem ele nós não conseguimos fazer isso falamos sobre isso domingo não é um exercício que eu e você conseguimos por causa da força da nossa mente não eu vou aqui pensamento positivo já está pecando pelo amor de Deus tira esse negócio de pensamento positivo da sua cabeça é não lembre-se de Cristo se o pecado bater a porta do seu coração lembre-se das palavras do Senhor a Caim eis que o pecado jaz a porta mas cumpre a ti dominá-lo mas nós não conseguimos sozinhos então recorremos ao Pai pedimos a ele que nos ajude a não deixar com que pensamentos ruins tomem conta do nosso coração da nossa mente e coração para não pecarmos contra o Senhor para não pecarmos contra o Senhor Davi Davi tinha tudo para amaldiçoar uma determinada pessoa que se não me engano o Simei que quando ele estava fugindo de Jerusalém chegou até a apedrejá-lo quando ele voltou quer que a gente não deixa o que ele está fazendo é da parte do Senhor ele não se vingou de Simei tinha todo motivo talvez para fazer isso mas ele não deixou o seu coração se corromper com o espírito de vingança não falou mal de Simei nem mandou assassiná-lo simplesmente perdoou eu gostaria de encerrar lendo também com os irmãos Salmo 19 verso 14 outro exercício que nós podemos fazer para não deixar com que o nosso coração guarde pecados ocultos que venham a ser reverberados pela nossa língua mas que venhamos com a ajuda do Senhor Jesus cumprir com isso que o Senhor nos ensina na sua santa palavra leia comigo Salmo 19 verso 14 vamos lá as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e redentor meu queridos quando nós somos tomados por essa palavra quando nós somos dominados pela palavra quando nós somos confrontados por essa palavra quando nós é sentimos ou até mesmo é conseguimos ver o Espírito Santo é dominar o nosso coração por meio das verdades da palavra certamente o nosso coração vai buscar não os pecados mas vai buscar a santidade no Senhor vai buscar não aquela aquele rancor deixar o rancor a ira o ódio ou qualquer outra mazela tome na o coração mas vai deixar o perdão fluir porque nós vamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário ao invés de insultarmos vamos lembrar daquilo que dos insultos que o Senhor Jesus recebeu no nosso lugar ao invés de punirmos ou até mesmo julgarmos julgarmos não segundo as escrituras mas julgarmos segundo o nosso padrão moral e muitas vezes farisaico nós vamos lembrar que o Senhor veio para nos salvar apesar também de nos julgar mas também veio para nos salvar quando nós olharmos para a cruz vamos ver que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados inclusive os pecados da língua quando nós olharmos para o Senhor Jesus e ele realmente sendo o rei do nosso coração vamos entender que ele é o foco da nossa vida e não nós mesmos que ele é o Senhor da nossa língua e não nós mesmos vamos refrear a nossa língua não porque nós somos pessoas assim não vou falar nada para não né segurar aqui não você não vai falar nada porque o Senhor Jesus transformou o seu coração e agora com o seu coração purificado santificando-se no Senhor você consegue refrear não por causa do meu poder do seu poder mas por causa do poder do nosso Senhor e Rei que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude a refrear a nossa língua porque nós sozinhos não conseguimos precisamos prestar mais atenção para não defendermos esses pecados pelo contrário precisamos erradicá-los da nossa vida ainda que seja muito difícil Tiago vai dizer que é talvez o mais difícil de dominar mas com o poder que vem do alto nós podemos conseguir sozinhos não mas no Senhor sim em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe queridos Deus abençoe